Música Relaciono ao acidente que aconteceu e recacolhido na terça-feira de madrugada, não resulta a nós e a Fátima Xavier retancando todas no Icos Maitenque Mate, família Loreona Mate Isimbaúma, que deixou o processo de funeral. Mas também a António Xavier Rousseau Penitelli atuhal o processo de suspeito na entolo, não resulta a nós e a Fátima Xavier Rousseau uma e a Becora Clac Fic. Eu aposto em que o acidente foi feito, mas até agora as famílias estão acontecendo. Música No hospital, não é? No hospital. Houve uma enferma. Se tiver uma enferma que o senhor não tenha... Se tiver um atorismo a cada um. Se tiver um atorismo. Se tiver um atorismo que conhece. Se tiver um atorismo, depois se tiver um atorismo. Se tiver um atorismo de um atorismo. Depois se tiver um atorismo de um atorismo. E já falha... sete ou oito horas. Depois, informações de um atorismo. A família, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe... ...a mãe, a mãe, a mãe não é a mãe. A mãe continua lá, mas a mãe entrega para a lei. A mãe entrega para a autoridade para a segurança. A mãe precisa para a lei. Minha para o Ministério Público. 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 Minha para o Ministério Público.